Olá pessoal, na dica de hoje vamos preparar um filé de frango à parmegiana. Vamos bater um ovo em duas colheres de leite. Sal e pimenta do reino. Vamos passar no ovo e na farinha de rosca. E vamos levar ao óleo que já está quente. Vamos retirá-lo e colocar em papel toalha e vamos continuar. Vamos lá. Tchau. Tchau. Nosso filé de frango já está frito e agora vamos preparar em um reflatário. Usamos um copo e meio de molho de tomate. Vamos cobrir com queijo mussarela. Orégano a gosto. E vamos levar ao forno para gratinar. Depois de gratinado vamos colocar cebolinha. Vamos servi-lo com arroz branco. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário. Tchau. 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 Tchau.